E aí, jangada, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta pra mais... Triangl Ghost Strategy. Tamo aqui, vamo ver essa coisa do... Side Quest. Peraí. Um garoto numa roupa estranha veio falar com o Serenoa. Dizendo ser... O neto do... Do arquimago Granda... Grandante. Ok. Mais um mago? Tu sabe trovão ao vento ou alguma outra coisa? Parado. Esse é o acampamento da Casa Wolford. Esplêndido. Porque é pelo Lord Wolford mesmo que eu vim em vê-lo. Me leve a ele, meu bom homem. Grandes palavras pra alguém suspeito nessa roupa ridícula. Vai embora agora. Ridículas. Ora. Eu vou saber que esses... Que essas roupas são uma relíquia. De... Eu perguntei sobre seu hobby? Eu disse pra ir embora. Espera aí, eu digo... Espera aí, eu digo... Ah, aí. Lord Wolford, você pode vir... Me ouvir? O que está acontecendo aqui? Esse estranho lad... Pediu uma audiência com você, Lord Serenoa. Ele se recusa a sair. O nome é Narvi. Neto do... E último discípulo do Arquimago Grandante. Estou aqui pra oferecer meu serviço. O Arquimago Grandante? Perdoe-me, mas em todos os meus anos de estudando as artes arcanas, eu nunca ouvi esse nome. Você não ouviu? Ah, entendo. Ah, eu acho que você não teria. Ah, me desculpe se eu te ofendi. Você não precisa se desculpar, senhora. Vamos começar de novo, ok? Deixa eu te mostrar o que o último discípulo do Arquimago Grandante pode fazer. Incrível. Bom, o que você acha? Eu nunca vi nada bem assim. Você nasceu com magia assim? Ou talvez... Meu ilustre avô, o Arquimago Grandante é... Me ensinou tudo o que eu sei. Por favor, deixe-me me juntar ao seu exército. Eu tenho certeza que minha magia vai te ajudar. Lord Serenoa, esse garoto possui um talento inacreditável. Eu devo admitir que ele seria uma adição formidável às nossas forças. Obrigado, Gila. Narve, eu te recebo na casa Wolford. Obrigado, meu Lord. Minha magia vai mudar o mundo. Só espere e verá. Narve se juntou às suas forças. Ok, agora nós temos mais um mago. Eu preciso de mais ataque à distância. Ele pode castrar magia de todos os elementos. Ele pode mudar a orientação de inimigos com magia de vento. Ah, ele pode fazer os carver de costas. Isso é legal. Mais alguma coisa? Não. Tá. Quanto estamos fazendo isso? Deixa eu ir no acampamento. Estou sempre grato a você. Ah, Lord Serenoa. Não posso agradecê-lo o suficiente por me permitir que eu me juntasse à sua casa, afinal. Depois de toda aquela gritaria que eu fiz. Eu fui capaz de falar com várias pessoas diferentes aqui. Isso me fez perceber que nenhum deles ouve falar do nome do meu avô. É por isso que eu vou trabalhar mais duro do que eu já trabalhei. Bem, todo mundo de Norzelia vai reconhecer seu nome. Como último discípulo de um arquimago grandante, eu juro. Essas foram as roupas do meu avô. Eles definitivamente viram dias melhores, mas... Não tem como eu me separar delas. Nunca. Eu espero que a Guila e eu possamos conversar mais sobre mágica. De um mago para o outro. Você me viu no campo de batalha? Confia em mim. Tem muito mais aonde isso veio. Ok. Amigo. Aqui. Mais informações na Guerra de Saltiron. E... Pergaminho da Terra e Pergaminho de Homem. Táticas secretas. Bom, são todas um conto, né? Daí falta a Critical Blow e Quietus Point mais um. Hum. Ele já veio na segunda classe. E ele vira um mestre de magia. Ele só precisa de nível 20 e uma medalha do valor. Quais são as magias dele? Real Wind. Tá. Dano de evento. Santuário. Dá vida para todo mundo ao redor. Hum. Gelo, trovão, atravessar defesa, fogo e mais alcance no nível 24. Ah, se pá, ele substitui a Guila como... Não, porque... Isso aqui é bom, mas... É dois pontos. A cura da Guila é só um. For those in need. Dá mais vida porque tem abaixo de 50%. Ah, ela também aprende Santuário. E ela... Nível 6, ela aprende Haste. Pode ser bom o nível 6 pra ela. Ela vai aprender Blazing Chains. Agora. No nível 7. Daqui a dois níveis. Pera aí, no 7. Um nível. 6 e 10. Ataque oportuno. No 7. Posição de contra-ataque. No 7. Ice Breath. No 7. A Ana aprende Surmount. No 10. Ela aprende... Shadow Stitching Arrow. É um blind melhor? Talvez em área? Steel Back. Ele tem o menos dano de trás, sim. Reinforça ou empurra os caras. Ele tem tudo próximo ano 13. Só quando ele evoluir, né? Eu não gosto que... Isso é que nem o Narve, né? Só tem coisa de duas. Então tem nada de um. Isso não é legal. E eu não posso melhorar ninguém, né? Não. Eu ainda não consegui uma medalha de bravura. Vendedor, meu bom amigo. Agora tu vende... Força, magia, defesa. Defesa mágica. Agora tu vende itens de buff. Os anéis. E tu tem mais materiais. Ok, meu amigo. Moça aqui? Já temos lutando contra magos. E uma luta justa. Já dá pra farmar mais ferro e pedra depois. Eu não tenho... As coisas que eu preciso pra botar ninguém no 2, imagina. Uh, o Narve pode aprender. Aumento dano de fogo, aumento dano de gelo. Vamos aumentar o dano de gelo. O bom que aprende os dois, né? E tu, o que que tu tem? Defesa física, força, vida... Vamos aumentar tua vida em 10. Ele precisa de 6 ferros. Daí depois vai aumentar ainda. Teria que fazer muita coisa do ferro pra conseguir tudo isso aqui. E daí aqui é ferro de qualidade. Mas não, seria só um grind, né? Eu acho que dá 2 materiais por vez. Mais um pouquinho de dinheiro fazendo a quest. As lutas da mulher ali, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Comprar 2 de defesa mágica, comprar um de parálise e um de imobilização. E no céu tu vende as coisas pela metade do preço né, é, menos os amuletos aqui, ai isso aqui não pode vender, Vanguard Scarf, Staff, Scarf. Diminui a força de um inimigo por 3 turnos, pode ser útil. Muito obrigado, venha de novo. Eu que agradeço, cara. Ah tá, me deixou do lado errado. Vamos ver isso aqui. O que tá acontecendo nas ruas de Teliori. A cidade da Tia Coroa está sob ataque? De quem? Esfrost, é o que parece. Dizem que o Arquiduc está liderando o ataque. Gustadolf. Gustadolf. Então isso não vai ser uma pequena batalha. O que vamos fazer, meu Lorde? Tu vai trair Glambrook? Tu vai não fazer nada? Qual é teu objetivo? Proteger a família real é o dever da casa Walford. Vamos esperar um tempo e ver como eles vão sair. Você não vai fazer para a capital, meu Lorde? Você não vai para a capital, meu Lorde? Nosso reino... O destino do nosso reino está na... Está na balança por causa disso. É por isso que nós vamos esperar aqui. E não fazer nada arriscar. Esfrost é um inimigo muito forte para a casa Teliori enfrentar sozinha. Por ora, vamos colocar nossas defesas. E traga-me qualquer informação que você puder. Sim, meu Lorde. Sim, meu Lorde. Teliori, Teliori. Eu não confio muito em tu. Ok. Vamos não salvar por cima do set. Imagino que o jogo não seja cumprido. Porque tem os dois lados para ir lá fazer as coisas. Talvez mais outros caminhos que mudem a frente, né? Será que vai ter New Game Plus para ir juntando mais temas, mais coisas ou não? Ou vou ter que procurar isso na internet. Isso aí. Corta a garganta dele. Prepara o arquinho, prepara o arquinho, prepara o arquinho. Ah, não, é a passagem secreta. Sim, 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 sim. Tô nem secreto debaixo do castelo. Quem teria pensado? Ninguém a não ser a família real sabe disso. Eles construíram como um último recurso, caso o pior fosse acontecer. Não parece que mais ninguém vinha por aqui antes de nós. Pai ainda deve estar dentro do castelo. Juntos com vários inimigos, eles parecem ter invadido os portões. É verdadeiramente Esprost. Mas eu não entendo por quê. Vamos tentar entender depois. Por ora, nós devemos proteger a nossa majestade e a família real. Isso. Vamos levá-los em segurança, de um jeito ou de outro. Nós devemos tomar cuidado. O castelo está sob controle inimigo. Olha, olha. Eu não devo avançar sem pensar. É um item que está aparecendo na água ou é um reflexo? É um item, tá? É hora de descobrir o que aconteceu. Começando com esse item. Uh. Aqui tem outro. 600 gold. Maneiro. Guarda-morto. Dá pra te examinar. Tem mais um ali dentro da água. A menina trouxe paz para o reino. E o meu noivado para a Frederica. Deixe os nossos reinos juntos. Porque as Frost fariam um ato de violência sem sentido. Pra dominar o mundo. O mundo e o cérebro. Um é um cérebro. O outro não tem um. Pedras de fogo. Oi. Aguente firme, bravo soldado. Diga, o que aconteceu aqui? O Gusto Adolf. Ele invadiu o castelo. Não. Isso não pode ser. Por que ele faria algo assim? Ou melhor, o que o levaria a fazer algo assim? O que fez com o meu irmão? Fiz essa loucura? Esse foi seu último suspiro. Frederica? É. Ahn. Ana. Minha fiel assassina. É provável que eles não estejam na sala do trono. Invasões procuram remover o líder do estado. Se mova rápido. O rei precisa de nós. Armadura de Asfrost. O que poderia ter feito eles nos invadirem? Ah, o gato ainda está ali. Miau. Pra ti também, gato. Mais 300 gold. Chegamos tarde demais. Gila. Quase todos os soldados morreram. O que Asfrost poderia querer com o seu reino? O que tem aqui em cima? Não. Pegador? Os únicos corpos... Os únicos corpos aqui pertencem à guarda real. Os nobres devem ter fugido. Me deixa doente pensar que tais covardes servem ao nosso rei. Não podemos esperar que eles lutem. Vamos ignorá-los. Todo mundo quer sobreviver. Sim. A primeira parece que o dinheiro deles não fique com o inimigo. O que é verdade, porque eles podem comprar mais armas e recursos para continuar o cerco, ou a guerra, ou seja lá o que for. Mais uma coisa aqui, todo mundo quer sobreviver. Palavras mais verdadeiras nunca foram ditas. O que é verdade? O que é verdade? Alguém da guarda real ainda sobrevive. Se eles foram todos mortos, eu temo que tudo está perdido. Não, tem um cara aqui. Casa Walford, defensores da coroa. Você veio... Na nossa hora de necessidade. Eu te agradeço pela sua lealdade. Esse é o meu dever, como um lord de uma grande casa. Vem, irmão. Vamos defender o nosso reino. Aguente firme, bom homem. Descanso em paz. Você mais do que mereceu. Você descobriu sobre as três grandes casas de Glenbrook. É um item, não. Com quem que eu não falei? Com o Benedict e com o Roland. Os portões de emergência foram fechados. Nós devemos segurar essa área e avançar. Com força. Que chegaram até aqui não é nada bom. Nós devemos nos apressar. Ah. Comemoração do programa... O que? Foi sem querer que eu peguei aquele item. Eu achei que aqui era a escada. Com a Ana. Eu vi os corpos. Eu vi aqui. O erador. A Hewet. A Aguila. O corpo. O gato. É. Só falta... O Roland. Deixa eu ver Roland, 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 Roland. O inimigo já está tão profundo assim no castelo. Eles fazem parecer tão fácil. Nós devemos nos apressar para o lado do meu pai. Nós não sabemos o que o inimigo quer. Vamos continuar adaptáveis para o que vier da frente. Como um Lorde de uma grande casa. Eu juro para você. Eu vou proteger o rei. Não importa o que aconteça. Por favor, espere. Você é de sangue real. Você também pode ser um alvo. Vamos continuar adaptáveis. Você fala a verdade. Nós mais sabemos o que levou eles a essa loucura. Lorde de Argan está morto nas minas por motivos desconhecidos. Mas mesmo assim, pode ter alguma coisa a ver com o caos que os inimigos colocam sobre nós. Obrigado, meu caro amigo. Você restaurou um pouco da minha calma para a minha mente. Então, tá. Me parece que foi tudo. Não vejo mais nenhum brilho. Se bem que eu peguei um que eu não via, né? Mas... Vamos deixar assim. Acabou a exploração. Não vamos aprender mais nada aqui. Devemos continuar em frente. Uma batalha recomendada nível 7. Antes de fazer essa batalha, eu acho que eu vou fazer... Não como episódio, né? As duas batalhas que tinha lá no acampamento. Vai dar uns recursos, vai dar um dinheirinho... Uns níveis a mais, né? Vai ajudar o pessoal. Estão falando... Estão deixando assim... Jogadas. Se chegou até aqui, já sabe, né? Se inscreve no canal para mais vídeos assim. Deixa um like, deixa um gostei, deixa um comentário. O que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente? Quais vocês acham que são os objetivos do Gustadov? Gustadov. E não esquece, compartilhe com seus amigos, seus inimigos, seu avô. Ative as notificações pra não perder mais nada que se passa por aqui. E nos vemos na próxima. Tchau. Tchau.